Hã, hã, hã Hã Hohohoho Internet! Eu sou o LucasRT e seja muito bem-vindos a mais um dia com 7 minutos E pra não perder o costume Banhão gigante Bom galera, eu queria mostrar como é que é o dia a dia fazendo um vídeo do 7 Minas Venha comigo nessa leitura Bluuu Por que eu coloquei a câmera na boca velho? Por que eu fiz isso? Tem micróbios Você é suja, você é câmera Não você telespect Hoje tá um dia meio Bosta Mó chuva O Gabriel vai chegar daqui a pouco também que ele vai gravar o duelo Fala aí Gabriel, tô jogando games com ele Vocês querem ver? Querem? Ah, então eu mostro Prepara Agora, é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fo... Morri! Eita, buceta! Vou jogar sério agora essa porra. Duvido você dizer, arararararoura lisa, duvido você... Eu disse que ia jogar sério, não que eu ia jogar bem. Toma, lixinho! Safado! Lixo! Te odeio, lixo! Toma, lixo! Para de fugir, no lixo! 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 Foda é que é assim, se você reparar no score, tá 40 e 17! Lixo! Gabriel, em terra que lança é pau, você bafora com o cu! Você não tava nem atingindo as flechas, velho. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que se consegue vencer. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Para, caralho! Tá, chega, 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 chega. Chega, chega. Te explode! Mano, tô nojento. Eu vou tomar um... Vocês sabem. Volto já, já! Galã. Daqui a pouco vai chegar o... Guizica e o Gabriel. Daí quando o pessoal chegar eu gravo, sei lá, a gente cantando. Tô bem em choque. Mostra a bunda! Pode me chamar de pombo, porque eu matei um gol. Pode me chamar de pombo, tá ligado? Tá. Pode me chamar de pombo, porque eu matei um gol. Ai, que gostoso! Ficou foda, mano. Volcou. Bem de bom. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho diferente, na verdade. Esses 1 dia com 8 minutos nunca são o que eu realmente quero fazer. Eu queria mais fazer um... Um vídeo meio que explicando mesmo. Mostrando um pouquinho de como que é o processo, mas ficou... Bem diferente. Hoje nem é mais o mesmo dia. Eu, inclusive, acabei de editar o vídeo. Tô gravando isso depois de ter... No... Tô gravando isso depois de ter editado o vídeo inteiro. Vou mostrar pra vocês como é que fica o projeto. Pera aí. Cadê essa porra, velho? Tá aqui, ó. O vídeo editado já. Pra quem me pergunta, eu não edito o vídeo do canal. Só os vídeos de sexta-feira, como o PEN, esse 1 dia com 7 minutos e tal. Eu edito no Sony Vegas, no Pro 10. Aí o projeto fica tipo assim, ó. Não é tão complicado assim. Quando você manja é mais fácil. Várias inserções que eu fiz. Daí, um monte de coisa. Aqui embaixo tá as partes da gameplay. Vibrou ali porque foi meu WhatsApp. Meu namorado, ó. Quer ver? Sou vidente, gente. Eu prevejo futuro, passado e tio. Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhinho, eu admito, pra fazer a edição do gameplay. Eu nunca tinha editado esse tipo de vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu gosto desse quadro novo, cara. Eu acho que ele é bem diferente. Eu acho que ele é engraçado de um jeito que o PEN não é. O PEN é uma comédia um pouco mais elaborada. Essa é uma comédia bem mais espontânea. Bem mais em cima da edição. Eu gosto bastante. Então, dêem o feedback de vocês. Bora dar bastante like nesse vídeo. Eu não costumo pedir isso, mas hoje eu vou pedir. Deem like nesse vídeo, galera. Pra saber que vocês estão curtindo essa série. Deixem nos comentários, sugestões, coisas que vocês querem ver a gente fazendo. Porque eu quero tornar esse quadro mais frequente no canal. E mais uma vez, aquele like pra ajudar os parça. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. É tão feio quando você tá querendo fazer esse bagulho de engolir a câmera. E aí você, tipo, na sua ideia, na sua mente, você vai engolir a câmera. Quando parar de gravar. Mas aí você não consegue apertar o botão. Aí você passa vergonha. Eu tô passando vergonha. E aí você... E aí E aí E aí